Com as recentes mudanças de balanceamento anunciadas no TTS Lab, muito se conversou sobre a necessidade de alterar a G36 ou a SMG11, porém pouco se falou de como os escudões vão dar uma sobrevida absurda pro ataque. Hoje a gente vive um meta onde todos os últimos defensores estão sendo muito fortes, enquanto os atacantes estão naquele estado, nem fede nem chega, tá ligado? Só que o rework que o montanha, o blitz e principalmente o fuse dá pra receber é coisa de maluco. Faltam poucas semanas pro Six Invitation no Brasil começar, e o canal GC Gamer vai te dar um ingresso na faixa pra acompanhar o evento. Além de acompanhar o painel do ano 9, mudanças no competitivo, testar a nova temporada e ver as melhores equipes do mundo jogando bem ali na sua frente, você também terá um benefício exclusivo. Então não perde tempo e já largue o subzinho lá na Twitch, basta você se inscrever e torcer, o sorteio vai acontecer dia 2 de fevereiro e lá iremos descobrir quem vai de graça no maior evento de Rainbow Six Siege do mundo. Pois é galera, pra quem acompanha aqui o canal viu essa semana que a Ubisoft liberou algumas mudanças que eles queriam testar no TTS Lab, mudanças que eles não tinham muita certeza se valiam ou não a pena jogar pra frente, então eles pediram opinião da comunidade sobre. Só que muita gente focou, eu acredito, no tópico menos chamativo da coisa, porque tá confirmado que chega em março com a próxima temporada o rework dos escudões. Com essa mudança agora o montanha, o blitz e o fuse de escudo não conseguem mais atirar no hipfire como hoje, e no lugar eles recebem a função de olhar livremente para os lados com o botão de disparo. Além do mais, todos os escudões eles correm com o escudo levantado igual o blitz, e conseguem recarregar a arma e até arremessar gadgets secundários sem abaixar a guarda. Em termos de gameplay você ainda consegue dar uma porrada em barricada mantendo o escudo, ou só pular através das barricadas fechadas mesmo. E por fim agora você consegue não dar facada, mas sim empurrar os defensores com um dash igual o do Oryx, só que causando 35 de dano, o que faz com que você precise dar 4 empurradas no cabra pra ele ser finalizado. E enquanto isso, como counter, ao receber dano no escudo o operador fica suprimido e durante um tempo determinado ele não consegue correr. A princípio é isso, porém na prática isso buffa muito montanha e o fuse e nerf o blitz também. Com o montagne se liga. Hoje se você entra em um confronto mano a mano com montanha, desculpa, você perdeu o round. Principalmente se for naquela situação de plant feito com o tempo acabando. É quase impossível você ganhar do montanha ainda mais se o cara for bom. Aí que o cara vai te dar uma dor de cabeça absurda. Agora com esse reward que basicamente se o escudão chegar perto de você, você tá morto, ou ainda que você sobreviva, vai tomar dano de qualquer jeito. Então se ele chegar perto de você já era. E de qualquer maneira ele vai chegar perto de você uma hora ou outra porque esse reward que faz com que os escudões e principalmente o montanha seja muito forte. A própria Ubisoft comentou que a ideia é fazer com que os escudões sejam praticamente tanques no meio do round. Imagina isso no mezanino do club, por exemplo. Uma hora ou outra esse bicho vai chegar perto de você e daí já era. Ou num rush mesmo que seja a única forma de derrotar isso no mano a mano vai ser mirando nas pernas e o montanha ainda tem o benefício de poder proteger o corpo inteiro. Isso daqui é muito forte e agora vai ser muito difícil segurar o avanço dos escudões. Com o Fuse eu achei interessante que ele deve se tornar fácil um dos melhores atacantes da próxima temporada. Porque hoje sendo bem sincero você não tem muitos motivos pra escolher o escudo no Fuse. Por mais que o escudo tanque, a explosão dos clusters e tudo mais, a gente sabe que na prática é meio inútil trazer o escudo enquanto você tem a AK-12 como opção primária, né? Só que agora não. Você pode trazer um Fuse de escudo e ter uma gameplay similar com a que você tem de Blitz hoje em dia com ele. E ainda por cima tem um gadget primário que é um destruidor utilitário absurdo. Sem contar que você pode trazer uma smoke ou uma carga de demolição pesada pra ajudar o seu time. Tá entendendo o nível disso daqui? Você tem domínio de mapa, controle de bomb site e agressividade no escudo com um operador que tem 125 HP de vida. É um tanque imparável isso daqui, tá ligado? E ao mesmo tempo quem se prejudica muito com isso é o Blitz. Por quê? O Montanha ele tem o benefício de poder se proteger por completo. O Fuse agora podendo pegar Intel livremente ele pode além de agressivar, marcar diversos oponentes ao mesmo tempo com a opção de olhar livremente. Mas o Blitz ele só continua tendo o diferencial dele se ele conseguir chegar perto do adversário. E com essa nova mecânica de supressão, se você começar a atirar no Blitz ele fica muito vulnerável sem poder correr. Então vai ser complicado dele chegar perto do adversário e as pernas dele ficam vulneráveis o tempo todo, tá entendendo? De certa forma esse reward que ele gera uma sobrevida absurda no Montanha e no Fuse principalmente, porque era meio inútil, te dando motivos de sobra pra trazer esses dois. Enquanto com o Blitz é o contrário, é como se eles estivessem revertendo a situação e tirando todo o brilho e diferencial do Blitz que ele tem hoje, e colocando sobre o Montanha e o Fuse no lugar. Claro que essa versão que a gente viu é só um beta, e em março a versão final deve chegar um pouco diferente com valores e danos diferentes também. Mas a princípio o core desse retrabalho vai tornar o ataque muito forte. E o que eu acho engraçado nisso é que muitos defensores podem começar a aparecer mais se esse rework vingar. Porque se em toda partida você tiver um escudão agressivando, pelo menos, você já pensa em trazer um capacho ou um capcam pra impedir o rush deles, ou da Han, que faz a mesma coisa também com o Tank. Ou você pensa em trazer counters diretos dos escudos, como o stun do Echo ou das minas de concussão da Ela também. Claro que num cenário como hoje isso não quer dizer que esses defensores vão estourar o pick rate deles só por conta do rework dos escudões, mas o que a gente tá vendo é que a Ubisoft tá a todo custo tentando mais uma vez manipular o meta dos operadores. Por exemplo, com o Tubarão, nerfando o Ace e dando granada de fumaça pro Maverick, eles ressaltam ainda mais aquela ideia de, ó, usem o Maverick porque ele é o counter direto do Tubarão e ele é um dos melhores hardbroagers que tem pro meta atual. Tá entendendo a maldade? Diminuindo a eficiência do Ace, que é um dos melhores hardbroagers hoje, você vai meio que empurrando essa segunda opção do Maverick pra galera como uma substituição. E a mesma coisa acontece aqui. Trazendo esse rework dessa forma nos escudos, eles meio que tentam sugerir que a Frost retrabalhada pode ser uma solução para o problema e tudo mais. E particularmente eu acredito que depois do Six Invitational o meta vai virar bastante pro ataque. Até porque além desse rework que a gente deve receber um novo atacante em março, nesse ano 9 o diferencial principal do balanceamento deve ser o retrabalho do Blackbeard e ainda em 2024 a Solis e a Azami estão conformadas que vão receber mudanças também. A Azami inclusive a gente já até conversou aqui no canal que ela deve ficar parecida com a Seige do Valorant. E só por isso a defesa já vai ser bem nerfada. Então acredito que esses próximos meses vão ser bem interessantes pra quem gosta de atacar no Rainbow Six Siege. Essa foi só a minha opinião sobre essas recentes mudanças programadas pra chegar no Seed. Eu tô super animado pra ver esses novos escudões na prática. E ver também se a Ubisoft vai ir além disso e adicionar escudos pra outros operadores do ataque. Já pensou um Thermite ou um Thatcher de escudo, a dor de cabeça que não ia causar? Já comenta aí abaixo sobre o que você achou desse rework e como você acha que a Ubisoft pode alterar facilmente o meta que a gente tá tendo hoje dentro do Rainbow Six Siege. Comenta aí abaixo pra gente ter a sua opinião e gerar esse debate sobre. e por enquanto eu vou ficando por aqui. Por enquanto só tenho a agradecer por estar aqui comigo até o final desse vídeo e espero poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo. E até mais galera, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri